O mundo não se acaba, não precisa de escurso É empate, meu poderoso imensinho Ele é grande demais Ele jamais perdeu a última batalha O seu poder é grande, ele é em uma falha Quando precisa, joga o ovo, seu ovo Ele perdeu a última batalha Não é o Pátima, não é o Fimé Ninguém é o povo, o farol, a questão é Seu nome é santo, forte, grande, eterno Ele nasceu eterno Não é o homem, não é o supermer Ninguém é o povo, o farol, a ideia também Seu nome é santo, forte, grande, eterno Ele nasceu eterno É uma vida, ele curta com você A sua voz, o farol, o farol, o farol, o farol, o farol, o farol O mundo é assim Ele segura o mar e o salão Já vai ter medo de ter retenção O meu supermerói, a sorte doer Ele tem todo o poder Ele é Jesus Ele é Jesus O meu herói é Jesus Ele é Jesus O meu herói é Jesus Não é o Pátima, não é o Fimé Ninguém é o povo, o farol, a ideia também Seu nome é santo, forte, grande, eterno Ele nasceu eterno Ele é Jesus Não é o homem, não é o supermer Ele é Jesus Ele é Jesus E o meu herói é Jesus E o meu herói é coxado aquele creme É meu amigo, ele curta de mim A sua força jamais é a fim Todo poder está em sua mão Perfeita o mundo é assim Ele segura o mar e o salão Não vai ter medo de ter retenção O meu supermerói, a sorte doer Ele é todo o poder Ele é Jesus O meu herói é Jesus Ele é Jesus O meu herói é Jesus Ele é Jesus O meu herói é Jesus